Goal 4 subiu nos últimos 5 pregões 16,9% e cabe mais, hein galera? Fala galera, tudo jóia? Então vocês ouviram na mídia que a bola da vez de fato são as ações de empresas de commodities, não é? Fica aqui nesse vídeo que nós iremos compartilhar com vocês estratégias tanto de ponta comprada quanto de ponta vendida nas ações de Gerdau, Metalúrgica S.A., Goal 4 muita gente tem insegurança na hora de entrar na bolsa de valores, na hora de comprar ações, hein? Quinta-feira que vem tem curso de análise técnica do Canal Milhão vamos perder o medo pela ciência, pelo empirismo aprender sobre indicadores técnicos, psicologia de mercado e psicologia das massas entre em contato conosco pelo atos que está aparecendo abaixo do vídeo Galera, galera, hein? Goal 4 valorizando nos últimos 5 pregões 16,9% Eu vou repetir 16,9% nos últimos 5 pregões muita gente aproveitando e muita gente querendo saber o seguinte será que é hora de comprar? Dá tempo de entrar? Isso a gente vai responder durante o vídeo, tá? E tem mais uma dica muito legal que eu quero passar no início desse vídeo, hein? Muita gente pergunta o seguinte Onde que eu abro a minha conta? Que corretora que eu escolho, hein? Agora estamos com Nova Futura Investimentos uma tremenda de uma corretora Vou deixar aqui embaixo, ó no primeiro comentário do vídeo, o link da Nova Futura Essa é a corretora que o Canal Milhão indica pra você que tá começando agora na Bolsa de Valores e ainda não tem uma conta Bora pro vídeo, fica até o fim, hein? Vamos de Goal 4 Uma ação muito interessante nesse momento pós-carnaval Prestem atenção Vou colocar aqui pra vocês o meu melhor entendimento sobre a análise técnica das ações de metalúrgica Gerdau SA Vou colocar, inclusive, alguns alvos técnicos pra operação em ponta comprada e também em ponta vendida, não é? Galera, é o seguinte Essa ação eu coloquei aqui no investing.com um tempo gráfico de um ano com candles diários para os novatos do Canal Milhão aqui montamos estratégias de médio e curto prazo na modalidade swing trade, tá? E aí, meus amigos? Quem entrou em Goal 4 recentemente entrou com base em indicadores técnicos Daqui a pouco eu vou colocar o IFR e o estocástico de 14 períodos Indicadores que acertaram a mão na indicação de compra por aqui, ó Quem comprou por esses dois indicadores tá faturando, tá posicionado E aqui eu quero responder algumas perguntas pra vocês Primeiro, para os posicionados Quando vender a ação no curto prazo? E segunda pergunta Nossa, Roberto, que empolgante A ação tá valorizando e eu não tenho ação Como que eu faço pra comprar? Quando seria o melhor momento pra compra? Por isso que eu falei pra você ficar até o fim desse vídeo Vou passar todas essas dicas pra você, tá? E se você quiser aprender mais Aprender o que tem por trás de tudo isso aqui Tanto análise gráfica e análise técnica Eu faço um convite pra você entrar no link no primeiro comentário desse vídeo aqui Ou mesmo entrar em contato conosco pelo Whats que eu deixei pra você na primeira parte do vídeo e agora vou colocar novamente pra você Fato é o seguinte Agora, só existe uma oportunidade de compra de Goal 4 na minha opinião Seria a partir do rompimento da LTB linha de tendência de baixa que manda no canal secundário de baixa que é esse canal roxo aqui Mas por que você desenhou esse canal de baixa sendo que a ação tá subindo, hein? Tá subindo mesmo? Ela tá subindo no canal terciário no canal secundário ela tá caindo, tá? Então, vejam só Fundos descendentes Topos descendentes O viés secundário pra médio prazo é de baixa e o viés pra curto prazo terciário é de alta, não é? Então quem tá operando aqui, ó tá operando em contratendência de baixa, não é? Tá operando na alta Bom, aí a oportunidade de compra é a partir do momento do rompimento desta LTB aqui que manda nesse canal invalidando o canal por um pivô de rompimento Então aí, nesta hipótese, né? Lembrando que tem chegado o volume no papel acima da média móvel aritmética de 20 períodos que é essa linha azul aqui Num passado chegou volume, acumulou volume a ação subiu pra caramba A ação Goal 4 é de metalúrgica Gerdau S.A. Então é uma empresa que negocia commodity Commodity, commodity tá com tudo no mundo inteiro no planeta inteiro, não é mesmo? Então a gente vai montar uma estratégia pra vocês aqui Quais seriam os alvos técnicos a partir do rompimento da LTB? Bom, vou falar alguns pra vocês, tá? 12,29 12,50 12,68 12,87 13,17 13,69 Tudo no curto prazo, tá? Porque o canal é um canal de swing trade como eu falei pra vocês Galera, é o seguinte Mas pode entrar antecipado? De forma alguma, tá? Por quê? Tem a chance de mesmo chegando o volume no papel ele pegar e encontrar o preço pegar e encontrar essa resistência aqui inclinada não é porque a LTB é uma resistência inclinada montar aqui um padrão gráfico de queda e voltar pra baixo aqui por isso que eu coloquei aqui o meu alvo técnico numa operação de venda a descoberto uma eventual operação de venda a descoberto a partir de segunda-feira 10,41, ok? O meu primeiro alvo técnico o meu segundo alvo técnico seria a paralela do canal confirmado de novo daí, né? Um canal de queda Deu pra entender, então? Então a gente não vai sair comprando ação sem antes termos sinais que tornem robusta a nossa estratégia Beleza? Então bem explicado? Então quem for operar em ponta comprada tem que esperar agora porque a galera que tá faturando já entrou 5 pregões atrás não é? 4 pregões atrás 3 pregões atrás não é a partir de segunda que vai entrar não é? A não ser que haja o pivô de rompimento da LTB fechamento lá em cima não é? Aí a gente vai com tudo em busca dos alvos técnicos que nós citamos Ah, o pivô não rolou preço bateu aqui na LTB montou um candle vermelho a gente vai ver que candle que montou que padrão gráfico tá seguindo e aí no rompimento desse padrão pra baixo aí a gente vai entrar vendendo a descoberto com compra aqui em 10,41 Legal, então? O que importa é tá chegando o volume no papel, galera Vamos dar uma olhada agora nos alvos técnicos? Vamos dar uma olhada então agora fazendo um zoom nesse gráfico aqui em operações de curto prazo dar uma olhada nos indicadores técnicos não é? Então aqui é o mesmo charter, tá? Só que eu dei um zoom nele já coloquei aqui que entre o primeiro alvo técnico e o último alvo técnico que nós citamos em Goal 4 nessa análise técnica do dia 5 de março 11,4% de lucro potencial é claro explicando bem pra vocês, né? Não temos bola de cristal aqui estamos montando uma estratégia com base em psicologia de mercado e com base em estatística por isso que a gente pede pra que você coloque seu stop loss é claro vai que o mercado não seja congruente com tudo isso que a gente tá falando aqui aí você vai postar no comentário assim putz, hein? Errou! As previsões estavam erradas, tal cara, eu estopo pra caramba, tá? O normal é estopar na bolsa de valores só que quando a gente acerta a nossa mão o nosso lucro é bem alto é bem acima do nível de stop loss que a gente coloca então aqui está a chave de sucesso na bolsa de valores é a relação de acertos e erros e muito mais do que isso quando acerta a mão é saber o seguinte frente ao stop loss quanto que você acertou? 3, 4, 5, 6 vezes mais? então a sua estratégia tá correta e aqui, galera indo pro lado dos indicadores técnicos vejam só a congruência de sinal de entrada que dia, hein? quarta-feira de cinzas estocástico mandou sinal de entrada e FR de 14 períodos mandou sinal de entrada então, galera tem muita gente já posicionado falo pra vocês, hein? quem tá posicionado em Goal 4 até agora tá levando aí por volta de 9,4% de lucro em quantos dias, galera? quarta, quinta e sexta sensacional, não é? só que tem essa possibilidade do preço bater aqui e descer mesmo com chegada de volume ou de repente continua chegando mais, mais, mais volume e aí o preço vai lá pra cima rumo aos alvos técnicos beleza? e falo mais, hein? tem gente que entrou aqui, ó porque o IFR mandou sinal na verdade antes do sinal do estocástico e aí pra efeito ilustrativo de lucratividade vamos dizer que esse cara tem entrado no meio do pregão da sexta-feira antes do carnaval, tá? esse cara tá pegando até agora não vendeu sua ação, né? canal de alta por volta de 16,5% é mole ou quer mais? é por isso que eu te convido mais uma vez pra você virar o teu mindset em 2022 e vir pro lado das pessoas que lucram na bolsa de valores, ok? então não perde mais seu tempo entre em contato conosco agora no Whats que eu tô colocando pra você daqui a pouquinho no final desse vídeo peço que você se inscreva ative o sininho de notificações e continue conosco abraço, boa sorte até a próxima, tchau, tchau